Olá, bem-vindos, sejam bem-vindos aqui no canal francês com mademoiselle. E hoje, hoje, nós estamos no 27 de maio de 2020, nós estamos no 27 de maio de 2020, hoje é quarta-feira, e nós estamos aqui ao vivo no YouTube para fazer uma aula sobre como montar frases em francês. É uma aula, eu acho que pode ser assim para níveis mais intermediários, mas eu acho que os iniciantes vão gostar mais. A gente vai ter essa estrutura que, eu vou dizer para vocês, que é muito parecida com o português. Então, nós percebemos que montar frases em francês não é tão diferente de montar frases em português. A única coisa é que tem algumas pontezinhas em francês que não existem em português, só que eu não vou ficar falando de cada ponte, preposição, partitiva, eu não vou falar disso. Na verdade, vai ser uma aula muito simples e rápida, onde eu vou explicar para vocês, vou dar alguns exemplos de como pode montar frases, sujeito, verbo, verbo, sujeito, verbo, adjetivo, enfim. E aí, isso vai crescendo dentro da gente, vocês vão se soltar e não se preocupar em regras. Regras, regras assim, a preposição, tal, enfim. O que a minha proposta é fazer o que eu fazia quando eu estudava, quando eu comecei a estudar. Porque tem que ser leve, tem que ser tranquilo, né? Quem está aí? Hilda, Fátima, Kátia Andrade. Bonjour, Kátia. Gente, a Kátia em breve vai ser um novo anjo aqui do FCM, viu? A Kátia Andrade, tá aí já. Renata França, Denise, Rosa, Vilma, Rita, Andréia, Luiz Felipe, Maísa, Brício, Raquel Loureiro, Cajueiro, sua linda. Você estava fazendo festinha ontem com as mafiosas, né? Eu vi. Bruna Gil, Marcele, Cláudia Pessoa. Gente, seguinte, vamos lá. Eu acho que tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, quem acompanhou desde o começo, tá? Acompanhando aquela série, que hoje não é a aula da série, mas poderia ser até, né? Da série FCM pra iniciantes, que nós temos aí 21 aulas na nossa playlist, tá? Então, e elas estão acontecendo. Quem tá acompanhando, quem é aluno FCM, claro, né? Dos cursos fechados. Ou então, quem está acompanhando essa série, vai ser capaz, claro, de fazer, de interagir comigo aqui tranquilamente, tá? Com essas informações que eu vou passar, não vai ser nada novidade pra vocês, tá bom? Lembrando que quem está só me ouvindo aí pelas plataformas de podcast, né? Pelas plataformas de áudio, não está me vendo. Esse material que estamos falando aqui na tela do YouTube, hoje ao vivo, dia 27 de maio de 2020, ele vai ser colocado logo depois da esta aula, no nosso canal, no Telegram, onde você recebe este formato que foi colocado aqui na tela em forma de PDF, que eu acho que é legal também pra você pegar alguma informação aí escrita, se você precisar. Então, vamos lá. Bom, 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 bom. Ah, você tá acompanhando, Josi? Que legal, linda, lindona. Aí, tá no episódio 9. Legal, tem bastante coisa legal pela frente, vai no seu tempo. Aproveita que tá lá, que tá pública, que tá disponível. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos começar aqui, gente. Papel e caneta na mão. Papier estilou, onivasse e partiu. Vamos começar com o significado, assim, a definição do que é frase. Une phrase. Une phrase c'est quoi? Une phrase é un mot ou une suite de mots organisés que a du sens. Uma frase é uma palavra ou uma sequência de palavras organizadas que tem sentido. Que a du sens. A l'écrit, ela começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Essa é a definição de frase. Não fui eu que inventei isso. Essa é a definição. O que é uma frase? Olha que legal isso aqui. De acordo com alguns linguistas, a frase só existe na escrita. La frase n'existe que dans l'écrit. Ela só existe na escrita. A l'oral, il s'agit plutôt d'énuncer. Na forma oral, trata-se, preferencialmente, trata-se principalmente de enunciados. Então, eu acho que é interessante essa curiosidade aí de a gente saber. O que é uma frase? Essa aqui é a definição. E alguns linguistas, não todos, mas alguns, né? De acordo com alguns linguistas, d'après certains langues, a frase só existe na forma escrita. Porque na forma oral, nós chamamos de enunciados. Enuncer. Isso não é exclusividade da língua francesa. Isso aqui é geral, ok? Vamos lá. Vamos começar, então, com alguns exemplos de frases. Aqui a gente vai entrar com a frase direto, tá? Vocês podem também brincar aqui comigo. Quem está me vendo ao vivo aqui, dia 27 de maio, às 11h05 da manhã, no horário de Brasília, pode brincar aqui nos comentários, né? Que a gente tem um chat ao vivo aqui. Você pode comentar, escrever uma frase com um sujeito, um verbo e um adjetivo. Isso aqui é uma frase completa com sujeito, verbo e adjetivo. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas vocês também podem se inspirar e escrever algumas frases, ok? Você é parti? Vai lá. Marion é belle. Então, a frase, vocês vão perceber que quando tem um adjetivo, que é uma qualidade, o verbo tende a ser, o verbo é o verbo être, que é o verbo ser, não é? Entendeu? Ou pode ser um estado também. Então, ser, estar, que é o être, ele vai acontecer nesse tipo de frase sujeito verbo adjetivo, não é? É, olha lá, ó. Nous sommes enfermières. Daí a frase completa fica assim. Nous sommes enfermières. Nous sommes enfermières. Ô, Jaana, esse sujeito aqui, o sujeito, por que que aqui você botou Marion e não colocou ela, ela, né? Não tem problema, poderia ser. Então, eu quero alertar você que está começando a estudar francês agora, a prestar atenção que se você coloca o nome, você não precisa necessariamente do que a gente chama de pronome sujeito, tá? Então, aqui eu escolhi colocar o nome da pessoa, então eu não preciso necessariamente aqui do ela, do elle, tá d'acord? Nous sommes enfermières. Então, eu vou repetir aqui, ó. Marion est belle. Nous sommes enfermières. Olha lá, tá chegando também frases no chat aqui, são frases muito bonitinhas, olha lá, ó. Claire est intelligente. Le chat est blanc. São frases que estão escritas aí pra vocês, tá? Le chat est noir. Aqui, outra aqui pra vocês também. Bem, então nós temos duas fontes aqui de informação, o que está aqui na tela pra vocês que estão vendo ao vivo e também pra quem está participando no chat, nos comentários, também tem frases que estão chegando de toda a parte aí dos alunos FCM e também dos convidados FCM. Patricia, Patricia, pardon, Patricia e Colette são en retard. Então, vamos falar essa frase bem bonitinho. Patricia e Colette sont en retard. São en retard. Então, você pode fazer essa liaison que é uma liaison considerada facultativa e é legal. Na verdade, sempre com um verbo etre a gente tem a tendência de fazer a liaison, tá? Patricia e Colette é quem? Patricia e Colette, elas. Patricia e Colette são, estão en retard. Atrasadas. Esse en retard é uma expressãozinha e ela toma um papel, ela faz um papel aqui de adjetivo, porque é o estado que elas estão, como é que elas estão agora? Elas estão atrasadas. Então, a gente pode usar esse amiguinho aqui que é uma expressãozinha, en retard, que significa atrasado, atrasada, no lugar do adjetivo, tá? Patricia e Colette são, estão en retard. Valérie n'est pas, aqui nós temos uma frase no presente, negativa. Valérie n'est pas contente. Valérie n'est pas contente. As frases, isso. Eduarda é esportivo. Merci Rita Loureiro. Très bien. Luiz Felipe diz, le gâteau est délicieux. Super. Vilma diz, Valentina est une petite fille très belle. Bah, j'espère que ça va ma fille. J'espère que ça va ma fille. É ma fille, né? É brincadeira. Laura é petite. Aí, se for Laura e é feminino, eu imagino, né, Sandra? Tem que colocar o petite com o ezinho, porque é feminino aí, tá bom? Bom, beleza, maravilha. Me desculpe se eu não pude ler todas as frases que vocês chegaram, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo viram as frases que estão chegando também no chat. Agora, vamos aqui, ó. Sujeito, verbo e verbo. Então, um outro tipo de frase é o sujet, verbo e verba. Sujeito, um verbo e um verbo. E aí? Vamos começar? E a gente pode, então, começar a se arriscar aqui, ó. Marion Então, eu quero agora algumas frases com sujeito, verbo e verbo. Sendo que a regra é o primeiro verbo você vai conjugar de acordo com o sujeito que você está colocando e o segundo verbo, ele está no que a gente chama modo infinitivo. L'infinitivo é aquele modo que não está conjugado. Ele está daquela maneira que a gente encontra no dicionário, é a maneira simples dele, tá? Que é o que a gente chama de infinitivo. Então, esse M já é gostar de, tá? O M é gostar de. Olha aqui, dois verbos, tá? Nos allons, nós vamos. Verbo a ler aqui conjugado. Outro verbo, Aí ainda coloquei um complemento. Então, essa frase, na verdade, ela está mais completa do que a que eu pedi, porque essa frase é sujeito, verbo, verbo e o que a gente chama de complemento do objeto, tá? Que é o complemento do que eu estou falando, é o complemento do verbo aqui, acheter. Nos allons, acheter e maison, que significa nós vamos comprar uma casa. Então, aqui o verbo conjugado, o nos allons, que é o verbo ir, a ler, né? E o acheter, que é comprar. Lembrando, gente, que aqui, quem está vendo essa aula, que é iniciante, que por acaso não viu as aulas da coleção francês para iniciantes, eu recomendo que veja e que tem alguma coisa, ah, eu não entendi, ah, mas você nunca falou, você não, eu não sei o que é o verbo, o que é nos allons. Então, eu recomendo você realmente assistir, porque tudo que acontece aqui de iniciante acaba sendo uma sequência, tá? Então, assim, meio que os pré-requisitos estão aí na playlist, nas playlists aqui do canal Francisco Mademoiselle, tá bom? Então, aqui também, mesma coisa, dois verbos. Muito bem, Hilda. Hilda aime étudier. Hilda gosta de estudar. Aí que chegou uma, uma das que chegou aqui no chat da Maria Vilma. Hilda aime étudier. Mesma coisa, isso mesmo, verbo e verbo. Desculpa, eu esqueci de falar a tradução desse aqui, ó. Patricia e Colette vão fazer compras, vão no supermercado fazer compras, tá? Patricia e Colette vão faire les courses. Valérie peut comprendre. Valérie pode compreender. Pode entender. Dois verbos também. Je ne veux pas travailler. Eu não quero. Então, aqui é uma frase no exemplo negativo. Eu não quero. Je ne veux pas travailler. Trabalhar. Vão cantar comigo. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Puis je filme. Aí depois vocês procuram essa música aí. Je ne veux pas travailler. Então, eu coloquei também, pode perceber que eu tô colocando um exemplo, pelo menos aqui na negativa. Estamos trabalhando de preferência com o presente, que é a nossa base. Se você sabe o presente, depois fica mais fácil arranjar as outras coisas no passado, tá? Tudo bem aqui, então? Seu verbo-verba está chegando... Olha, estão chegando frases extraordinárias aqui, ó. Everaldo. Les femmes adore faire les courses. Eu vou corrigir aqui, Everaldo. Les femmes tá no plural. Então, esse adore tem que ser E-N-T no final. Adore. O... O... A pronúncia é a mesma, mas tem que ser com N-T. Adore. Adore. E-N-T no final, que é a terceira pessoa do plural, tá? O Anderson. Je n'aime pas faire le ménage. Exatamente. Je n'aime pas, eu não gosto, de limpar a casa. Faire le ménage, que é o outro verbo. Vilma. Je vais prendre mon petit déjeuner. Eu vou tomar meu café da manhã. Isso mesmo. Verbo conjugado e verbo no infinitivo. Isso. Augusta. J'adore étudier le français. Isso mesmo. Eu adoro estudar o francês. Essa mesma frase, Augusta, poderia ser... J'adore étudier français. Das duas formas, está certo, tá? J'adore étudier le français. Então, você está mesmo identificando a língua o francês. Ou, se você disser, j'adore étudier français, também está certo. As duas formas, ok? A Raquel diz... Paul aime boire de vin. Paul, 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 né? Paul aime, gosta... Gosta de, né? Porque o M já ia gostar de. Boire de vin, beber vinho. Très bien. Super. Ah, que legal. O pessoal falou, ah, eu tinha essa dúvida. Eu respondi, acho que sim, né? Vamos, então, partir para a outra. Agora, o que eu quero? Eu quero um sujeito, um sujet, um verbo e um nom. Ai, Jano, o que é nom? Então, você vai se acostumando com isso, que é muito legal. Nom significa substantivo. Uma coisa. É um substantivo. É o que... É assim, o nome é aquilo que não é verbo, não é adjetivo, não encaixa em alguma categoria e a gente chama, então, de nom. Substantivo, tá? Acho que fica mais fácil assim. Vamos lá. Marion a desenfant. Aí, aqui, então, a gente já começa a se conectar com a língua francesa, que quando eu tenho uma frase que é verbo, sujeito, desculpa, sujeito, verbo e substantivo, muito provavelmente vai acontecer que esse substantivo, olha só que interessante, não vai vir sozinho. Sendo que, em português, uma mesma frase dessa, o substantivo no qual a gente vai fazer referência é sozinho. É só você traduzir isso aqui, ó. Marion tem filhos. Marion a desenfant. Então, o que eu quero brotar hoje aqui pra vocês é prestar atenção em frases como essa aqui, isso aqui nunca ninguém te falou. Isso aqui que eu tô falando agora pra você, você nunca viu em nenhuma aula. Dessa maneira que eu tô apresentando, ninguém te falou. Essa pegadinha aqui que eu tô falando, pra você prestar atenção nisso. Te passa 50 mil coisas de matéria, não sei o que, não sei o que, mas ninguém conseguiu te explicar isso aqui, tá? Pode ser que a partir de agora a pessoa veja, as outras pessoas, professores vejam o que eu expliquei aqui e peguem a ideia. Mas, ó, isso aqui não tem. Ninguém te explicou isso aqui, não existe nenhum livro. Marion a desenfant. Isso aqui é uma observação minha, da Jana, brasileira, que estou sozinha. Tá? Quando for uma frase com substantivo aqui, pode observar que esse substantivo não vai vir sozinho, não. Muito difícil. Vai ter coisa ali. E aí que entra, ai, aquele lê, aquele lá que não tem, que não tem gemilê zenfant. Vou colocar umas frases aqui pra vocês. Pode observar. Pô, não tem tradução? Não tem. Não dá pra traduzir o pé da letra? Não dá. Então, a ideia é que você saiba montar uma frase dessa e tenha consciência disso. Marion a desenfant? Marion tem filhos. Ah, Jana, mas o que que significa o desenfant? Desenfant significa filhos. Mas por que que tem esse D? Aqui é uma aula que vocês, pode ser que vocês já tenham feito, que vocês conheçam um tal, uma matéria que se chama partitif. Ou então, articles indefini, artigos indefinidos. Tá? Mas eu não quero falar disso agora pra vocês. Eu quero que vocês relaxem e que vocês entendam desse jeito aqui. E modelizem dessa forma. Ah, então pra eu falar que eu tenho filhos, eu tenho que falar Gé desenfant? Sim, você tem que falar Gé, que aí eu tenho, né? Que seria aqui o A, mas o A voar conjugado com eu, desenfant. Aí depois você vai estudar lá mais pra frente, o que que é, o que que não é, tá? Pode perceber. Vamos lá. Vous aimez le soleil. A outra frase. Olha lá, ó. Vocês gostam de... Porque o emé já é gostar de, tá gente? Isso é muito importante você saber, tá? Emé significa gostar de, tá? Vous aimez, vocês gostam de sol. Então, em português, eu ia falar assim, vocês gostam de sol. Em francês, uma frase dessa vem com o artigo definido. E a gente já viu, né? Quem tá acompanhando aí as aulas viu o que que é artigo definir, definir, expliquei. Vous aimez le soleil. Eu posso traduzir, você gosta de o sol? Não. Só que eu já tô te dando a dica aqui. Observe frase, sujeito, verbo, substantivo. Não, o substantivo não vem sozinho. Tá? Patricia e Colette font du vélo. Patricia e Colette fazem... Aqui não dá pra traduzir o pé da letra. Na verdade, é. Se for traduzir, é fazem bicicleta, tá? Mas não é isso. Patricia e Colette andam de bicicleta, tá? Porque nós já vimos também em uma das aulas aqui dessa coleção, como usar o verbo fer para falar de atividades. Então, Patricia e Colette andam de bicicleta. Pode ver, é o verbo e um substantivo, que é o vélo, que significa bicicleta, só que ela, ó, não tá sozinha. Coisa que em português eu falo, tá? Andar de... Andar de... Bicicleta. O substantivo tá sozinho. Em francês a gente tem pontes, tá? Então a gente pode chamar esses amiguinhos aqui de pontes. Claro que tem as regras para aplicar a cada um, tá? Mas é importante essa observação tua. Valérie achète des livres. Valérie compra livros. Aqui é a mesma coisa do desenfant, né? Quantos? Não sei. Então tem que ser o D e S. Valérie achète des livres. Compra livros. Je mange du fromage. Eu como queijo. Então todas as frases que eu coloquei aqui pra vocês e as que vocês estão escrevendo aqui também no chat, são realmente frases que... Cujo substantivo não está sozinho. Como estaria em português. Eu como... Eu como queijo. Queijo. Fromage. Fromage é um substantivo. Non. Beleza. Em francês, du fromage. Falando de comer aqui, tá? Beleza? Marine a... Invoiture. Marine a... Invoiture. Pode ser também. Marine a... Invoiture. Aí o invoiture, Luiz Felipe, faz papel esse invoiture. Pode fazer papel de uma quantidade, né? Ou tem um carro. Tipo assim, tem um carro. Um carro qualquer. Ele também é uma ponte. Porque ele é o que a gente chama de um artigo indefinido. Indefinido, né? Olha lá, viu? Uma... Je me la mer. Eu gosto de mar. É isso mesmo. Isso. A frase... Rose, a frase... Rose Palaccio. Je reste chez moi. Não é uma frase que cabe aqui nessa regra do sujeito verbo nome. Por quê? Porque o chez moi... Che é uma preposição, moi é um pronome. Não cabe nessa figura aqui do sujeito verbo nome. Mas a frase que você escreveu está correta, tá, Rose? Só pra você saber, tá bom, Lida? Je reste chez moi. Eu fico em casa. É uma frase correta. Mas ela não cabe aqui no sujeito verbo, não. Tá bom? A Raquel. Marie a une jupe verte. Marie a une jupe, uma saia verde. Beleza. Também. Joupe verte é um substantivo. É a saia verde. Ainda é bem mais complexo. Por quê? Tem um adjetivo com um substantivo e uma saia. Uma saia que é verde, mas é uma saia qualquer. Isso mesmo. Raquel Loureiro. Raquel Cajueiro. Loureiro. Eu tô confundindo a Augusta. Olha só. Essas mafiosas me deixam louca. Eu tô confundindo Raquel Cajueiro com Loureiro. A doida. Gente, que legal. Pronto. Olha, tá chegando frases incríveis aqui, tá, gente? Vamos lá. Agora outra. Agora sim, Rosa Palácio. Agora sim, você vai escrever uma frase aqui comigo. Ó. Agora eu quero sujeito, verbo e lieu. Sujeito, verbo e lugar. Aqui a gente pode ter dois verbos que eu pensei aqui que pode. Mas pode ser outros também, que é o ir, né, que é o alé e o habité, talvez. Tá? Então, acho que os dois vão caber. Se vocês pensarem em outros, pode colocar. Vamos lá. Marion va au café. Então, aqui, a gente vai aplicar a preposição de lugar pra lugares, assim, em geral. Mas podem ficar à vontade. Escrevam que vocês, de lugar, tá? Marion va au café. Aqui eu escolhi lugares gerais, assim, tá? Marion vai no café. Vous allez chez des amis. Olha que legal. Um lugar. Vocês vão na casa dos amigos, na casa de amigos. Chez des amis, na casa de amigos, na casa dos amigos. Chez des amis. Patricia e Colette vão au cinema. Patricia e Colette vão au cinema. Valérie va à la piscina. Valérie vai na piscina. Tem que ser o alá, que piscina é feminino, tá? Jabita Paris. A frase que chegou ali, ó, da nossa amiga. Como que é seu nome? All about all. É um canal que você tem. Eu entendo que é o seu canal. Só me lembra teu nome. Jabita Paris. É uma frase ótima. Je vais à la plage. É uma frase ótima. Je voudrais habiter à Paris. É uma frase excelente, Luiz Felipe. Inclusive, essa frase, ela está com dois verbos, né? Je voudrais habiter à Paris. Então, tem dois verbos. Uma frase bem completa. Nous sommes chez elle et chez elle. Isso mesmo. Nós estamos na casa dela. Isso. Très bien. Très bien. Marie. Opa. Marta Marcelos. Marie allée au Canada. Essa frase, eu quero que... Eu quero melhor... Eu quero uma frase... Pensa melhor nessa frase que você escreveu, Marta Marcelos. O que você quis dizer? Esse allée, ele está faltando alguma coisa para ser passado e também não é presente. Então, dá uma pensadinha aí para a gente corrigir, para a gente te ajudar. Então, a Renata escreveu assim. Marina detesta Paris. Essa frase, ela cabe aqui... Ela cabe aqui, né, Renatinha? Eu ia falar assim, ela cabe aqui, mas não era mesmo que... Não, ela cabe. Você tem toda a razão. A Renata, a Madame França escreveu aqui, ó. Marina detesta Paris. Tá certo. É que eu queria um lugar para poder fazer vocês colocarem a preposição, entendeu? Mas aí a Renatinha, a Madame França, me pegou. E tá certo, é. Je deteste Paris é uma frase correta. E é sujeito, verbo e lugar, né? A louca. Deixa eu ver. Ah, entendi, Marta Marcelos. Agora tá certo, gata. Marie va au Canada. Agora tá certinho. Isso. O Felipe. Je mange, je donne la cuisine. Ah, eu adorei essa. Je mange, eu como dans la cuisine. Na cozinha. Isso. Je vais chez... O Luiz Felipe, aqui, ó. Je vais chez... Eu só vou fazer uma correção, Luiz Felipe, que é chez le... Tá faltando o L-E, tá? Chez le dentiste. Porque a profissão tem que vir acompanhada com o artigo definido, tá? Le dentiste, le médecin. Mas a frase, a estrutura tá certinha. Perfeito. Mais uma aqui, ó. Je vais au musée. Eu vou no museu. Ao museu. Perfeito? Ok. Agora, agora vamos nos esforçar para escrever uma frase. Sujeito, verbo e cidade. Cidade. Vamos ver como é que vocês vão colocar? Sujeito, verbo e cidade. Eu quero uma cidade. Não é país. É cidade. E aí? Marion va à Paris. Vocês já escreveram também, né? Já veio cidades aqui também. Vocês já escreveram. A Yala, a Lau Pimentel, escreveu. Também já usou o país, né? Mas agora eu quero cidade. Marion va à Paris. Vous habitez à Lisbonne. Patricia e Colette vão à New York. Que é assim que os franceses falam, tá? New York é New York mesmo. Não é Nova York, no Velho York. Não é New York. Patricia e Colette vão à New York. Valéry habita Madrid. Os franceses falam Madrid. Falam D final, tá? Valéry habita Madrid. Valéry habita Madrid. Je vais à Rio. Eu vou para o Rio. Então, pode perceber que cidade, a gente vai usar a preposição A. Mas, eu quero falar uma coisa. Com o verbo habiter, isso aqui não está escrito. Eu só quero que você preste atenção na minha voz agora. Com o verbo habiter, pode ou não colocar a preposição A, sabia? É. Você pode colocar assim, por exemplo. Aqui é o habiter, né? Vous habitez Lisbonne. Poderia não ter a preposição A. Aí, se você me perguntar assim, por quê? Aí, eu não vou saber te responder. A gente aceita, tá bom? Vous habitez Lisbonne, tá certo? Vous habitez Lisbonne. Com o verbo habiter, tá? Valéry habita Madrid. Valéry habita Madrid. Também poderia ser. Só se o som fica muito bizarro. Daí, não pode. Tá bom? Je habite Namur. Eu moro em Namur. Aí, ó. Je habite Namur, Belgica? É na Bélgica, né? Je habite Namur. Acho que boné, acho que boné. Sarabite Abroa. Isso. Então, qualquer cidade pode colocar sem medo. Se é cidade, é a. Ok? Bom, nós vamos, então, fazer uns exercícios aqui, ó. Nós vamos montar algumas frases. Aqui, ó. Vamos... A primeira leva primeiro, tá? Tem seis frases... Tem seis... Tem seis aqui pra vocês. Eu quero frases com este verbo que tá aqui e com o substantivo. Coloquei frase substantivo aqui, tá? Olha lá. Frase número um. Quero frases, sujeito, né? Tudo bonitinho. Chanter berceuse. Então, deixa eu só traduzir, né? De repente, a gente tem, assim, amiguinhos iniciantes aqui. Vamos traduzir. Regarder, assistir ou ver, né? Televisión, é televisão. Manger, comer. Chocolate, chocolate. Acheter, comprar. Vêtements, roupas. Aller, ir. Concert, show. Aimer, gostar de. Enfim, crianças. Chanter, cantar. Berceuse, cantigas de ninar. Ok? Então, agora, eu vou esperar aqui as frases que vão chegando. E nós vamos falando aqui com quem tá escrevendo. Je deteste regarder la televisión. Isso. Je deteste regarder. Faltou o que nessa frase, Luiz Felipe? Corrige pra gente. Tá faltando alguma coisa na sua ortografia. Je deteste regarder la televisión. Tá faltando alguma coisa aí. Je mange un chocolat noir. Nayara, tem que ser masculino, tá? Je mange un chocolat noir. É um que você come? É um qualquer. Eu colocaria essa frase assim. Je mange du chocolat noir, Nayara. Eu colocaria, eu usaria o du, tá? E é masculino, tá bom? Les enfants regardent la télé. Beleza, Everaldo? Tô tranquilo. Jachete de pão au chocolat. Nayara, jachete de pão au chocolat. Jachete. Nayara, faltou. É japóstrofo, tá? Jachete. Japóstrofo, achete com o E. O Ezinho. Eu vou abrir meu bloco de notas, que eu acho que é melhor pra vocês, né? Que a gente já anota aqui. Peraí. Ah, tô olhando. Essa é a primeira rodada. São duas rodadinhas de frases aqui, tá? Não vai dar pra pegar todas que vocês estão enviando, porém, enviem, por quê? Pra treinar, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Je vais ouvrir mon bloc de notas. Ele é o bloc... Uhum. Tac, 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 tac. Oui. D'accord. Je vais la porter tout un petit peu ici. Non, 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 non. Ça marche, ça marche. Ok. Vou le mettre par ici. De ce côté. Et voilà. Je... J'aime... Eh, non. Je regarde la télé. Vision. Poderia ser só télé também, se vocês quiserem, tá? Poderia ser só télé, tá certinho? Manger chocolat... Eh... J'aime manger du chocolat... Chocolat noir. J'achete... Ó, tem um acentinho aqui, tá? Ó. J'achete. Eu compro. D'e... Vetements. Claro, né, gente? Pra treinar... Tá vendo que eu tô colocando tudo na primeira pessoa aqui? Ó, a gente tem uma tendência a escrever sempre na primeira pessoa, né? O que que você pode fazer? Você, depois, como uma tarefa, pode modular isso aqui pra todas as pessoas, ó. Tu regardes... Regarde la télé. Il... 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 Tá? Você pode brincar e vai brincando com a conjugação mesmo e com o complemento aqui pra você se acostumar. Ah, e a negativa. Já vai treinando a negativa também, entendeu? Pronto. Aí, a outra. J'aime. J'achete. Desvetements. Depois era o quê? O concert. Vamos ver quem escreveu do Allé? Deixa eu ver. Calma aí. Entender. J'ai chanté de la berceuse. J'aime manger de fromage. J'aime... E chante. J'habite. Je vais. Isso. Je vais au concert. Eu vou au concert. Isso. Colocou au au, porque concert, show masculino. Je vais au concert. Avec mes amis. Claro que vocês podem brincar um pouquinho. De repente, a hora que você estiver montando frases, você pode colocar alguns elementos a mais, né? Mas a frase principal, pelo menos, você já tem, não é? Mes enfants. Já cheguei. Olha lá. Com o émer. J'aime mes enfants. Eu amo meus filhos. Enfant. Ou eu gosto dos meus filhos. Gente, o verbo émer, ele é versátil, tá? Ele depende do contexto. Ele pode ser gostar de, dessa coisa de gosto e preferência, mas ele também pode ser amar. Aí, a gente tem que pesar o contexto. J'ai... Essa frase está no passado. Chantei de la berceuse por ma fille. Excelente frase. Eu cantei. Aí, a Vilma, né, aqui, colocou pra gente uma frase no passado. J'ai chantei de la berceuse. Eu cantei cantigas de Ninar para minha filha. Aqui, de la berceuse, tá? No singular. Se fosse no plural, seria de berceuse, tá? J'ai chantei de berceuse por ma fille. Eu, por ma fille. Eu cantei cantigas de Ninar para minha filha. Então, aqui nós temos... Beleza? Perfeito. Agora, vamos passar para o outro... Cadê aqui? Deixa eu tirar ele aqui. Atender. A outra rodada. Vamos lá. Frase negativa. Para aimer, plus nager. Não gostar, de. Mais nadar. Para vouloar, aller rio. Não querer. Aller, ir, rio. Que é hoje em janeiro. Pouvoir, jouer, foot. Poder, jogar, futebol. Aí, eu quero uma frase também com o sa, mais um verbo. Eu quero uma outra frase com o sa, mais um verbo, mais um verbo. E eu quero uma outra frase com o écouter e musique. Tá? Então, essa é a última rodada de montar frases. Vamos lá? Vamos ver o que vai chegando de vocês aí. Eu vou deixar essa tela aqui, por enquanto. Vai. Vai escrevendo aí. Eu vou esperar vocês escreverem. Vou abrir aqui o meu bloco de notas. E já vou preparando as frases. Sem mostrar para vocês. Vou deixar na tela isso que está aqui agora. As sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vocês vão colocando aqui para mim. E aí, eu vou escrevendo. Depois, eu mostro o que eu escrevi. Je ne pa na g. Vou colocando na medida que vai chegando aqui as frases de vocês. Tá? Ok. Perfeito. Eu quero ouvir uma música em este momento. Eu quero ouvir uma música em este momento. Isso. Je me escutei de la música. Je ne veux pas aller a Rio. Je ne veux pas. Atenção na ortografia. Je ne veux pas aller a Rio. Nous pouvons jouer ao foot cet après-midi. Ça marche, ça roule, ça marche, ça va, ça me plaît, ça mais verbo, verbo. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est très belle, ça, c'est très belle, c'est très belle, c'est très belle. Et surtout, observons les mouvements de vocês. Ah, tá, beleza. Eu peguei algumas frases, corrigi algumas aí que precisou e agora eu vou mostrar, então, meu bloco de notas, o que eu anotei aqui. Deixa eu dividir aqui com vocês. Pronto. Aqui, olha só, algumas frases. Je n'aime pas nager, não gosto de nadar. Para treinar, eu aconselho você pegar isso aqui e ficar conjugando também com outros tipos de verbo. Você já tem um modelo, né? Isso que é legal. Quando você tem um modelo, você pode brincar um pouquinho com isso. Je n'aime pas aller à Rio, eu não quero ir para o Rio. Nous pouvons jouer au foot cette après-midi. Nós podemos jogar futebol. Ó, jouer au foot, né? Quem assistiu a aula lá dos iniciantes, uma das aulas, como eu falo do verbo jouer, que é jogar, brincar, tocar. Para esportes, a gente usa a proporção a ou o, né? Jouer au foot, jogar futebol, cette après-midi, esta tarde. Ça marche, ça va, ça me plaît. Uma frase com ça. Ça marche, tá dando certo. Ça va, ça va é uma expressão, fica tudo bem, né? Ça me plaît, me agrada, ou então, eu gosto disso. Ça me plaît. Ça mais verbo, verbo. Ça va aller, vai dar certo. Ça va marcher, vai funcionar. Ça me fait du bien. Alguém escreveu ça fait du bien, só faltou o du aqui no meio, tá? Ça me fait du bien, isso me faz um bem, isso me faz bem. Ça me fait du bien. C'est très belle, é muito bonita. Ou então, eu acho que é melhor assim, se é uma coisa do nada, a gente vai colocar C très beau, é bonito. Ah, é lindo, é bonito. Ô, Jana, mas o que é esse C? Esse é, C, nada mais é do que o C, E, mais é. Ou então, podemos pensar que é o SA mais o E, tá? É uma contração aqui e a gente usa dessa forma. C'est très beau. Muito bonito, numa forma geral, tá? Porque C'est très belle, a gente não usa assim, C'est très belle. Eu uso, eu uso sempre quando eu falo no C, a tendência é que a gente use a palavra do masculino, tá? Porque daí já tá generalizando. Se você quiser falar belle, aí teria que ser assim, ó. Elle est belle. Tá bom? Elle est belle. C'est très beau. J'adore écouter la musique brésilienne. Adoro escutar música brasileira. Aqui, você vê que tem o Lá. E não, eu não vou traduzir assim, eu adoro escutar a música brasileira. A gente não fala assim em português, só que você já se acostumou com essa colocação desse artigo aí, né? Isso aí é leitura, é observação, e aí vai ficando, eu prometo pra vocês, gente, que ao longo do tempo vai ficando automático, tá? Por que o du antes do bien? Não tem resposta. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, é a formação da língua francesa. Se me fait du bien. Isso me faz bem. É um advérbio aqui, no caso, o bien é advérbio, né? Se me fait du bien, se me fait du mal, se me fait du, se me fait du, me fait du, me fait du, é o du. Não tem tradução, não tem como a gente, não tem uma explicação. Isso aí, realmente, eu não consigo explicar. Aí, a gente aceita. Aí, a gente já fala assim, ah, tudo tá bom, a gente aceita. A gente aceita, dá um beijo, e fala assim, ah, se me fait du bien, se me fait du bien, te amo. Então, pronto. Aí, a gente aceita o se me fait du bien, e quando você aceita o se me fait du bien, aquele du lá que você falou assim, puta que pariu, o que que é isso? Aí, a professora, aí você perguntou pro professor, não soube te explicar, ou tentou te explicar aí em cima do ano todo? Aí, é o seguinte, a gente fala, ah, se me fait du bien, aceitei. Então, se me fait du bien, você vai ficar com aquela cabeça, quando você for montar uma outra frase, você vai pensar assim, ah, será que não tem isso, não tem, entendeu? Será que não tem um du aqui? É, que a gente tem que se perguntar, entendeu? É isso, né? Olha, vocês estão de parabéns aí, participando desse chat, viu? Du malade, du malade, du malade, du malade, du mal, não, é du mal, né? Du mal, não, malade não, é du malha, M-A-L, du malade, nesse se me fait du bien, não, tá? Se me fait du malha, porque malade não é adverbo, malade é adjetivo, daí não vai entrar aqui. Ai, para, Jana, tá bom? Deixa eu tirar daqui. Vocês gostaram? É claro que vocês, gente, não é um partitivo, é o que a gente chama de indefinido, tá? Não é partitivo, é indefinido. Mas tudo bem, não tem problema. Ai, que partitivo, ai, deixa eu pegar agora, vou terminar a live da Jana e vou catar adjetivo, partitivo, indefinido. Tá perdendo tempo. Não é por aí que a banda toca, a gente entende desse jeito e começa a observar as nossas leituras, as nossas interações com a língua. A melhor coisa que você pode fazer, se você entendeu, mas ficou com a pulga atrás da orelha, é continuar os seus estudos, continuar fazendo leitura, continuar seguindo todas as dicas que eu passo aqui para vocês. As dicas extras, né, no meio do caminho de interação, de imersão aí, tá bom? Tô me sentindo a catina, tô toda encalacrada com esse negócio aqui, tô encalacrada com esse negócio, Marta. Tô encalacrada, não encalacra não, tá? Encalaca, mas dá risada de você mesma, aprende que a gente vai, viu? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha aberto aí a sua mente para tranquilidade mesmo, né? Porque a hora que você pensa assim fica um pouco mais fácil, né? A gente se vê então amanhã, às 11 da manhã, aqui no horário de Brasília, no YouTube, ao vivo, e amanhã é aquela que vocês gostam, né? Perguntas e respostas, umas perguntinhas assim, o que é isso? Qual é a diferença disso e daquilo? É uma coisa mais de vocabulário, né? É com vocabulário mais assertivo, assim, do tipo, são muitas coisas, mas de uma forma mais curta. E amanhã, então, a gente se encontra às 11 horas aqui. D'accord? Muito obrigado, muito obrigado por sua participação, que foi realmente importante. Você tem muito participado, você tem muito participado, e eu estou muito feliz. Muito obrigado por me fazer confiança, obrigado por estar lá. E nos encontramos amanhã, às 11 horas do dia, aqui. Beijo, até amanhã. Tchau.